Cara estudante, bora resolver esse problema aqui do ENEM 2010, uma questãozinha intermediária, beleza? Lembrando que a gente está em uma série de vídeos respondendo todas as questões do ENEM de 2010 até o último ENEM. Então se você quer acompanhar essa série de vídeos, se inscreve no canal. Uma escola recebeu do governo uma verba de mil reais para enviar dois tipos de folhetos pelo correio. O diretor da escola pesquisou que tipos de selo deveriam ser utilizados e concluiu que para o primeiro tipo de folheto bastava um selo de 0,65 enquanto para folhetos do segundo tipo seriam necessários três selos um de 0,65, um de 0,60 e um de 0,20. O diretor solicitou-se que comprasse selos de modo que fosse postado exatamente 500 folhetos do segundo tipo e uma quantidade restante de selos que permitisse o envio de máximo possível de folhetos do primeiro tipo. E aí ele pergunta para a gente, quantos selos de 0,65 foram comprados? Como que a gente vai começar essa questão? Olha só, vamos por partes. Ele falou para nós que vai enviar 500 folhetos do segundo tipo, beleza? E para enviar 500 folhetos do segundo tipo, ele vai gastar três selos um de 0,65 mais um de 0,60 mais um de 0,20. A gente resolvendo essa conta aqui, a gente vai ter o total que ele vai gastar enviando os folhetos do segundo tipo. Então vamos lá, 0,65 mais 0,60 vai dar para nós 1,25, mais 0,20 vai dar para nós então 1,45 vezes 500. Como a gente vai fazer essa conta aqui? 500 vezes 1,45, dá para a gente fazer de cabeça. Olha só, 500 vezes 1 vai dar 500, mais 500 vezes 0,40, que é a mesma coisa que 40% de 500. Quanto que é isso? Vai dar 200, mais 500 vezes 0,05, que é a mesma coisa que 5% de 500. Se 10% de 500 é 50, então 5% vai ser a metade, vai dar então 25. Fazendo essa soma, vai dar o quanto? 500 mais 200 mais 25, ele vai gastar 725 reais para enviar 500 folhetos do segundo tipo. E o restante do dinheiro, ou seja, 1.000 menos 725, vai ser o que ele vai gastar para enviar folhetos do primeiro tipo. Então isso aqui vai dar então 275 reais que ele vai gastar para comprar selos para enviar folhetos do primeiro tipo. E quantos selos que ele vai comprar? Basta agora a gente fazer a divisão. 275, dividido por quanto? Quanto custa o selo do primeiro tipo? 0,65. Para a gente não ter que fazer divisão com o número decimal, o que a gente pode fazer aqui? Multiplicar os dois lados por quanto? Por 100. Então vai ficar 27.500, correto? Dividido por 65. E agora a gente vai resolver a divisão. Aqui a gente pode pegar 275 dividido por 65. Se a gente multiplicar por 4, 4 vezes 65, vai dar para a gente 260. Beleza? Fazendo essa subtração, vai sobrar para a gente 15. Desce um zero. 150 dividido por 65. A gente sabe que se a gente multiplicar 65 por 2, vai dar menos 130. Então vai ficar 150 menos 130, vai sobrar 20. Desce o último zero. 200 dividido por 65. 3 vezes 65, vai dar para a gente 195. Fazendo essa subtração, vai sobrar quanto? 5. Não vamos continuar a fazer essa divisão, por quê? Essa aqui vai ser a quantidade de selos que ele vai comprar. Se a gente colocar aqui a vírgula e continuar, não existe selo pela metade. Existe um selo, a unidade. Então é um número inteiro. Então ele vai comprar 423 selos de 0,65. Existe essa resposta aqui nas alternativas? Não tem. Por quê? Porque além dele comprar 423 selos de 0,65, ele também vai comprar 500 do segundo tipo. Que também, inclusive, tem 0,65 aqui. Então a gente precisa somar 500 mais 423, vai dar para nós 923 selos. Beleza? E aí? Confusa essa questão, né? Coloca para mim nos comentários se você teve alguma dúvida, já curte esse vídeo e me segue se você quer acompanhar essa série de vídeos aqui resolvendo as questões do Enem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.